Um dos maiores nomes da história da família Gracie, o Rickson fez sua estreia no MMA profissional em 1980 e fez sua última luta em 2000. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje vamos ver o quão bom foi Rickson Gracie. Muito antes do MMA se popularizar e se tornar de fato um esporte mundialmente conhecido, o Rickson Gracie já saía na porrada e se colocava à prova constantemente aqui no Brasil. Para muita gente, o melhor lutador de jiu-jitsu da história e também um dos maiores lutadores que o mundo já viu, Rickson com certeza é um dos maiores nomes da história da arte suave. Porém, hoje nós vamos analisar a carreira do Rickson Gracie no MMA. Esse vai ser o foco do vídeo de hoje. A estreia profissional do Rickson aconteceu em 1980, no dia 25 de abril, e ele tinha apenas 21 anos quando ele encarou Casemiro Nascimento Martins, mais conhecido como Rei Zulu. Tudo depende dele, se partir para cima de mim eu acho que não vai demorar muito não. Resolvi pegar mesmo como amador, mesmo com a luta do amador que sou, eu procuro fazer uma boa luta com ele, entendeu? E arrepiar esse homem aí. É claro que antes dessa luta o Rickson já tinha experiência em lutas de rua, mas o Rei Zulu já havia lutado muitas vezes, e seria um teste fora do normal para um jovem bem menos experiente, sem contar a diferença de peso. Depois de quase 12 minutos de uma luta muito complicada, o Rickson conseguiu finalizar o lendário Rei Zulu. Depois disso, o Rickson provavelmente foi amadurecendo em lutas de desafios de academias, e até em brigas de rua mesmo. Ele só voltou a lutar pela segunda vez profissionalmente, no dia 1º de janeiro de 1984, quando ele fez a revanche com o Rei Zulu, e novamente ele venceu por finalização. E mais uma vez, o Rickson ficou muito tempo sem lutar como profissional. Galera, estamos falando aqui de uma época que o MMA nem existia ainda. Se tem um cara old school na arte de sair na porrada, esse cara é o Rickson. A reputação e fama dele já era gigante, visto que várias histórias de seus feitos em brigas e desafios a outros lutadores de outras modalidades estavam se espalhando. No dia 29 de julho de 1994, no Vale Tudo, Japão, 1994, o Rickson estava de volta e iria participar de um GP. O cara ficou praticamente mais de 10 anos sem lutar, e já voltou para participar de um GP com mais de uma luta na noite. Isso é assustador. Em sua primeira luta, ele encarou o japonês Yoshinori Nishi, que até aquele momento nunca tinha sido derrotado, e estava invicto com 3 lutas e 3 vitórias na mesma noite, quando foi campeão de um GP no Japão. O Rickson finalizou o japonês em menos de 3 minutos de luta. Na segunda luta da noite, o Rickson enfrentou o americano David Levick, ex-participante do UFC 2, em que o Royce foi campeão, e que pesava mais de 120 quilos. E novamente, o Rickson venceu com muita tranquilidade em menos de 3 minutos de luta. E na final do GP, ainda na mesma noite, o Rickson teve pela frente o americano Bud Smith, que tinha feito sua estreia como profissional nesse GP, e venceu seu oponente em 54 segundos por nocaute. E tão rápido quanto a estreia do Bud Smith, foi a vitória do Rickson para cima do americano na final, onde o Rickson despachou o cara em 39 segundos, se tornando campeão do Vale Tudo, Japão, 1994. No dia 20 de abril de 1995, o evento Vale Tudo, Japão estava de volta, e agora com a edição de 1995, e mais uma vez o Rickson iria participar desse evento. E na sua primeira luta da noite, ele encarou o japonês Yoshihisa Yamamoto, que na época tinha duas lutas na carreira, com uma vitória e uma derrota. Mas o cara foi até aquele momento, com a exceção do Rei Zulu, o cara que mais demorou perder para o Rickson, sendo finalizado no terceiro round. Na segunda luta, o Rickson enfrentou o também japonês Koishiro Kimura, que já havia feito duas lutas na mesma noite, perdendo uma e vencendo a outra. E o Kimura durou apenas 2 minutos contra o brasileiro. Na grande final do Vale Tudo, Japão, 1995, o Rickson lutou contra o lendário japonês Yuki Nakai, que até aquele momento, tinha 9 vitórias e apenas 1 derrota na carreira, sendo essa derrota em uma decisão majoritária. E o Nakai só nessa noite do Vale Tudo, Japão, 1995, venceu o vice-campeão do UFC 1, Gerardo Gordô, e também venceu o gigante Craig Piedman, ambas as vitórias por finalização. O Nakai era um lutador muito pequeno e batia de frente contra os gigantes, mas na final não deu para ele. O Rickson venceu por finalização em 6 minutos de luta, se sagrando o grande campeão do Vale Tudo, Japão, 1995. Depois dessa conquista, o Rickson voltou a lutar no dia 11 de outubro de 1997, quando fez a luta principal do Pride 1. E seu adversário foi o carismático Nobu Hiko Takada, que fazia sua estreia no MMA. E o resultado foi que o Rickson finalizou o Takada em menos de 5 minutos e saiu vitorioso na luta principal do primeiro Pride. Um ano depois, em 1998, também no dia 11 de outubro, o Nobu Hiko Takada desafiou o Rickson para uma revanche no Pride 4. E mais uma vez ele foi finalizado, só que dessa vez ele durou 9 minutos e 30 segundos até perder. No dia 26 de maio de 2000, o Rickson fez sua última luta de MMA profissional e ele teve pela frente no papel o seu maior desafio da carreira profissional até então. Sabemos que o Rei Zulu era muito grande e muito experiente, mas faltava um pouco de técnica. E sabemos também que o Yuki Nakai era um ótimo lutador para a época, porém ele era muito pequeno. Já o Masakatsu Funaki não era brincadeira. Estamos falando aqui de uma lenda do Punk Crazy, que já tinha lutado contra alguns dos melhores da sua época e já havia derrotado nomes como Buzz Ruter, Vernon White, Ken Sherrock, Jason DeLuccia, Frank Sherrock, Gunn Mesge, Yuki Kondo, Sam Schilt e Tony Petarra. E sem contar que ele ainda era 10kg mais pesado que o Rickson e com muita experiência na luta de chão. Era um teste duro para valer e aos 12 minutos e 49 segundos o Rickson finaliza o Funaki e essa foi a última luta de MMA profissional do Rickson Grace. Ele parou de lutar com 41 anos e nunca perdeu. Encerrou sua carreira com 11 vitórias e nenhuma derrota e nunca deixou qualquer um de seus adversários ir para a decisão dos juízes com ele. Em 1993, o Rickson poderia ter representado o jiu-jitsu no primeiro UFC. Porém, a família optou pelo Royce mesmo o Rickson sendo indiscutivelmente o melhor lutador da família na época. Muita gente critica o Rickson por pedir valores muito altos para lutar. Mas galera, o auge do Rickson foi nos anos 80 e naquela época não havia um evento de MMA bem estruturado como o Pride e o UFC apareceram depois. Confesso para vocês que como fã, eu gostaria de ter visto o Rickson lutar contra outros nomes do MMA, como por exemplo, o Marco Ruas, mas não aconteceu em vida que segue. Isso para mim não tira nada do legado do Rickson, que para mim, sem dúvidas, é uma lenda do MMA, uma lenda do jiu-jitsu e da história dos esportes de combate. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu vejo você nos próximos vídeos aqui do Jeb no Queixo. De verdade, valeu, falou, tamo junto, sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho